Agora são três horas, onze minutos. É cada vez mais comum a gente comer na rua, né? Já existia até aquele apelido dos restaurantes, lembra? Os sujinhos, falava assim, só que tem alguns que não são sujinhos com carinho, né? Se é um ambiente limpo, se tem alimentos em boas condições, porque a Vigilância Sanitária de Campinas recebeu quase mil reclamações sobre restaurantes, bares, lanchonetes e açougues em condições precárias ou irregulares. Alguns estabelecimentos foram interditados. Quem traz as informações pra gente é o Enzo Niani. Boa tarde, Enzo. Boa tarde pra você, Guarizo. Boa tarde também pra todos os nossos ouvintes. Pois é, um número bastante preocupante, né? Porque essas denúncias, elas cresceram 17% desses locais onde vendem alimentos. Em 2023, aqui na cidade de Campinas, se a gente comparar com o número de denúncias do ano anterior. Já que em 2022, a Vigilância Sanitária de Campinas recebeu 778 denúncias de irregularidades nesses locais. No ano passado, já foram quase 1.911. E desse total, 37 estabelecimentos foram interditados, a maioria por reincidência. A coordenadora da Fiscalização de Alimentos de Campinas, a Anidutra, ela explica que a interdição é a penalidade mais grave e, por conta disso, ela só é aplicada quando um estabelecimento não tem condição de funcionar. Então, quando são encontrados insetos, ratos ou se o local é incapaz de armazenar produtos, por exemplo. A interdição é a nossa penalidade mais grave. É quando a gente chega no estabelecimento, o estabelecimento, ele realmente não tem condições de funcionar. Então, quando a gente encontra muitas pragas, então, infestação de pragas, de barata, de rato. Quando a gente encontra estabelecimento que não tem capacidade para armazenar seus produtos. Quando a gente encontra grande quantidade de produtos estragados, às vezes, até disponibilizado para comercialização. Produtos que não têm origem comprovada, produtos clandestinos. E isso é muito grave, né, Guarizo? Até porque comer produtos estragados ou de procedência duvidosa pode acarretar em diversos problemas para a saúde. A analista de marketing que estava num shopping nesta manhã, Kelly Gonçalves, ela conta que já teve até a infecção alimentar por conta de algum alimento que ela não comeu, que estava bem higienizado, enfim. Então, aí pode acarretar diversos problemas. É o que conta para a gente a analista de marketing Kelly Gonçalves. E eu também já tive infecção alimentar por conta de comida que não foi bem cuidada, bem tratada. Passei o dia inteiro no hospital. Até descobri que era infecção, também demorei um pouco para descobrir, né, o resultado. E até por isso, o Bruno Henrique Camargo, ele sempre escolhe bem onde vai comer, né. O vendedor, ele explica que evita almoçar nesses restaurantes de rua, assim, que não aparentam estar seguindo as normas sanitárias. Sempre que tem uma preocupação com a qualidade da comida, né, a gente costuma não comer sempre, assim, em locais de rua e tudo mais. Pelo perigo, não pelo preconceito, né, com o pessoal. Então a gente sempre busca shoppings ou restaurantes mesmo. Inclusive, a falta de higiene e os alimentos estragados lideram a relação de queixas apresentadas. Juntas, elas equivalem a 70% do total de denúncias. A lista também conta com as cinco principais ocorrências, a falta de boas práticas na manipulação de alimentos, venda de produtos irregulares e alimentos vencidos. Entre as ocorrências registradas em 2023, uma fiscalização do Departamento de Vigilância em Saúde, que apreendeu em fevereiro 10 toneladas de carne em más condições e manipulação de armazenamento, está, então, como um dos destaques, além também de uma ação que foi realizada no aeroporto de Viracopos, onde quatro restaurantes foram interpretados por conta de baratas. A gente reforça aqui que a população pode realizar denúncias e reclamações para a Vigilância Sanitária por meio do telefone 156. Agora é isso. Tá certo. Obrigado, Enzo Ngane. Eu discordo um pouquinho de alguns dos entrevistados aí. Eu acho que pode ser um carrinho de rua. Se tiver condições de higiene, pode comer, não tem problema, mas tem que ver como se manipula, ver a cara do alimento, igual quando você vai no supermercado. E é esse o assunto que a gente vai conversar agora aqui no Estúdio CBN com a nutricionista Adriana Passos. Oi, Adriana, boa tarde. Obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Marco. É um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Primeiro, quem está falando aqui é um leigo após a reportagem do Enzo Ngane. Mas, igual quando a gente vai no mercado, que dá pra escolher ali um legume, uma verdura, dá pra olhar na cara também do alimento, principalmente na comida de rua. Pela cara já dá pra ver que ele tem algum tipo de problema ou não é tão simples assim? Olha, no supermercado, alguns finais dos alimentos são muito importantes. Então, por exemplo, quando a gente vai comprar peixe, né? Ver realmente a consistência, o olho, né? Você vai comprar o peixe inteiro no olho, você vê se o olho tá vibrante, ele tá vivo, um olho que parece vivo, né? Então você vê que a carne realmente ela tá saudável. O vegetal, se ele tá mais íntegro, não tá tão amassado, as frutas se estão com a casca íntegra. Isso é uma forma de você ter um alimento de mais qualidade. Mas o alimento que a gente compra no supermercado e leva pra casa vai sofrer o processo, às vezes, de cozimento, a gente vai higienizar. Então ainda tem uma forma de você diminuir a chance daquele alimento fazer algum mal pra saúde, né? Sim. Agora, quando a gente... Pode falar. Não, eu quero saber da comida de rua, se dá pra gente ver. É, aí quando a gente vai pros restaurantes, né? Independente, eu acho, de ter uma comida de rua ou você tá num lugar, um restaurante mais... num lugar fechado, o ideal é realmente você observar as condições de higiene e antes até de você observar essas condições de higiene, a estrutura mesmo do lugar, né? Quando você chega, tem uma pia pra higienização das mãos próprias, clientes, né? Se as pessoas que trabalham ali, elas têm uniforme, se elas estão uniformizadas, se elas estão com algum item de proteção, por exemplo, a redinha no cabelo, pra não cair cabelo na comida, né? Se o uniforme é limpo. Então são sinais que, pro cliente, quem tá chegando, dá pra gente perceber se o estabelecimento tem algum cuidado com o contato com o alimento. Esses alimentos de rua, né? Quando a gente tem esses carrinhos, realmente, que ficam ali na rua, é claro que as condições, elas são um pouco mais difíceis. Então, o proprietário ali, por exemplo, de um carrinho de cachorro quente, algo assim, ele vai ter que ter muita adaptação. Um lugar pra higienização das mãos, armazenar esses alimentos sobre uma condição de temperatura adequada. É mais difícil, isso, mas não é impossível, né? Com certeza. E nos casos dos restaurantes, Adriana, aqui, a gente não consegue ver a cozinha, né? Por mais que, por lei, a gente tenha placas no restaurante, visite nossa cozinha, mas a gente não vai. Como saber, né? Aí fica totalmente sem qualquer parâmetro pra que a pessoa entenda se ela tá comendo uma comida fresca, saudável, ou se tem algum problema? É, nos restaurantes, é como você colocou bem, né? A gente não... Por mais que a gente seja permitido por ler esse acesso à cozinha, a gente não faz isso, né? Na nossa rotina. Eu acho que é realmente você observar que é um restaurante que ele... Internamente, a temperatura do lugar, ela é agradável? Ele é um lugar climatizado? Porque a gente mora num país quente, né? E aí começa daí. Você ter um lugar onde você vai fazer sua refeição e a temperatura já é muito quente, é desconfortável, isso já incomoda um pouco e, com certeza, a cozinha vai ser muito mais quente do que o salão onde as pessoas estão comendo. E aí isso proporciona uma condição pro cozinheiro, pro ajudante de cozinha, por exemplo, muito difícil de trabalhar, né? O lugar, se ele é limpo, né? Então, as toalhas limpas, o chão limpo, as paredes, os colaboradores uniformizados. Isso, uma coisa que tem que estar muito visível, todo estabelecimento comercial que manipula alimento precisa ter, bem visível, um quadrinho, uma informação de que aquele estabelecimento tem um controle de pragas. Isso é fácil a gente observar. Geralmente, eles deixam perto do caixa, algo assim. E se ele tem uma consultoria, alguém que, geralmente, eles colocam, ah, esse estabelecimento tem a consultoria da empresa X e essa empresa presta um serviço de orientação mesmo, de controle de qualidade, de manipulação de alimentos. Isso é muito importante. Tem um relato aqui do nosso ouvinte, Adriana, final do telefone 7435. Ele disse que ele encontrei a bactéria, né? A H. pylori, com uma comida vinda por entrega, né? Que hoje tá cada vez mais comum o delivery também. A gente sabe que, geralmente, numa moto ou até numa bicicleta, o entregador vai levar a comida num processo aí de uns 20 minutos, né? Do restaurante até a residência. Como que dá pra saber, pelo sabor, tem alguma alteração de sabor pra gente saber que tá estragado ou nem sempre? Isso. A gente tem, né? Assim, o nosso organismo é muito, é uma máquina muito bem elaborada, né? Então, eu falo que nosso olfato, nosso paladar, nossa visão, elas são mecanismos também de defesa, né? Pra gente perceber os perigos. Então, por exemplo, eu pedi um delivery, chegou a minha refeição, eu vou abrir ali a embalagem. Eu vou sentir o cheiro, né? Eu vou provar. E ainda mais, se for uma preparação que eu tô acostumada a comer, né? Um prato que eu tô acostumado, eu vou sentir uma alteração. Um molho, por exemplo, de tomate que tá mais azedo. Se eu pedir uma carne, um peixe cru, a consistência, se ele tiver muito, é muito firme. O cheiro, né? Essas carnes mal passadas, também de peixe cru, a alteração ali é muito pelo aroma, mesmo pelo cheiro. O creme de leite ou um leite, um derivado de leite, vai alterar essa consistência visualmente. Você vê que aquilo qualhou, né? Que a gente fala. Então, é muito importante, né? Essa comida que foi transportada, a gente observar assim quando chega. E quando receber, se for algo que precisa de refrigeração, observar se realmente a pessoa que tá te entregando, ela teve esse cuidado de transportar refrigeração. Se a entrega demorar muito, você já pode ficar um pouco mais em alerta, né? Ah, demorou 30, 40 minutos e você pediu algo muito perecível. Então, fica muito em alerta, porque isso pode já chegar deteriorando. Sim. E a contaminação, ela depende da quantidade do alimento que é ingerido ou não? Sim. A gente pode ter sintomas com qualquer quantidade, só que os sintomas vão ser mais graves ou menos graves, dependendo se eu tiver ingerido uma porção maior ou não, né? E existe uma gravidade em relação a se é vírus, bactéria, né? Então, às vezes, uma infecção intestinal por vírus, ela pode ser um pouco mais amena. Não que não vai ser desconfortável, vai causar, às vezes, muita náusea, vômito, diarreia. Mas uma infecção bacteriana, ela pode ser muito pior, né? Levar até a morte. Como é muito comum a gente ouvir, por exemplo, casos de infecção por salmonela. É muito perigoso. Adriana, olha só que mensagem interessante chegou do nosso ouvinte aqui no final do Telefone 0641. Ele faz entregas, ele pega comida nos shoppings. Ele diz que a maioria dos restaurantes tem higiene muito boa nas cozinhas, mas alguns ele deixou de frequentar como cliente. Esses de shopping, geralmente, o cliente consegue ver, né? Às vezes, é só uma janelinha, tem vários, mas é isso também. Às vezes, só a limpeza do ambiente já faz também o cliente querer ou não aquele lugar, né? É, então, por exemplo, observar se a pessoa que está fazendo o seu pedido, que recebeu o seu pagamento, a mesma pessoa que entra na cozinha e vai manipular alguma coisa, né? Então, as funções dentro de colaboradores, assim, de um restaurante, elas estão sendo bem definidas pensando nessa segurança alimentar, né? Então, a pessoa que fica no caixa, ela não pode manipular alimentos, né? Então, isso é uma coisa que me chama muito a atenção quando eu vou nesses restaurantes em shopping, processos de alimentação, porque essas funções, elas não podem se cruzar. Então, realmente, o funcionário que está lá dentro da cozinha, ele não vem para o balcão, né? A gente consegue ver pela janelinha sempre que estão com toquinhas, né? Muitas vezes, até máscara, né? Então, são cuidados, sim, que a gente precisa observar. Pois é, eu queria fazer uma última pergunta, porque é o seguinte, a gente já viu em alguns restaurantes, assim, às vezes para a preparação de sanduíche, às vezes para a preparação de comida oriental, que às vezes, né? Muitas vezes, a pessoa que está manuseando o alimento, ela está sem luva. Mas se ela está só manuseando o alimento, não significa que ela está passando algum tipo de contaminação. Isso. Então, na gastronomia, né? Quando a gente fala em preparo de alimentos em restaurantes, até se você for observar restaurantes, assim, da alta gastronomia, quem está na cozinha, o chefe, né? O su-chefe, um auxiliar de cozinha, ele é permitido que ele manipule o alimento sem luva. Isso acontece, né? Em cozinhas hospitalares, porque você precisa manipular o alimento. Agora, esse colaborador, ele tem que ser muito bem treinado e orientado a fazer higiene das mãos. E isso é uma prática que ela é constante, né? Esse treinamento, ele é diário. É um treinamento em serviço que o responsável técnico do estabelecimento tem que fazer. A Prefeitura de Campinas, ela disponibiliza no site da Prefeitura uma cartilha. E lá, eles explicam. Higienização de utensílios, de bancada, dos alimentos. E tem o passo a passo da higienização das mãos. Então, a começa... Acho que o primeiro passo, realmente, é sempre ficar atento com a higienização das mãos. Então, a gente é permitido. O colaborador, ele vai ter esse contato direto das mãos com o alimento. Mas ele tem que higienizar os utensílios. Ele tem que higienizar a bancada. Ele tem que saber o momento de lavar as mãos. Como lavar as mãos. Não é uma lavagem superficial. O que usar para lavar as mãos. Não pode ser nada com odor, por exemplo, que passe para o alimento. Não é? Ele tem que tomar cuidado com o cruzamento de utensílios. A mesma tábua que ele usa para cortar carne, ele não pode cortar um vegetal. Entendeu? Então, são muitas regras mesmo que o responsável técnico do estabelecimento precisa ter essa orientação em serviço. E é obrigatório o responsável técnico em estabelecimentos comerciais que fornecem refeições. Para a gente encerrar, Adriana. Sentiu alguma coisa depois de comer? Quando já procurar um hospital, procurar um médico? Olha, mais de três dias, né? Dois dias a três dias com diarreia e vômitos sem cessar. Realmente você não consegue ingerir mais nada, dificuldade de hidratação. Aí precisa ir ao pronto-socorro, provavelmente fazer alguma hidratação endovenosa, alguma medicação para aliviar esses sintomas e melhorar. Porque, geralmente, o que a gente vai sentir é uma desidratação muito grande e isso é perigoso, né? Infecções virais, infecções bacterianas, elas geralmente, assim, o indivíduo tem febre, febre alta. E aí sim, às vezes, no primeiro dia, os sintomas são muito mais graves. No primeiro dia, já tem que procurar atendimento médico. Bom, estão aí colocadas as dicas da Adriana Passos, que é nutricionista, falando com a gente sobre as condições de higiene dos alimentos que a gente ingere, né? Nas ruas, nos restaurantes, nos shoppings, seja onde for. Muito obrigado pela entrevista, Adriana. Boa tarde, bom fim de semana para você. Eu que agradeço, Marco. Bom final de semana. 13h29. Que tal encontrar os amigos no Gil depois do expediente para aquele tradicional chope gelado, enquanto saboreia os...